Olha só pessoal, resolvi fazer mais um modelador aqui de vaso, agora com regulagem. Eu posso, só afrouxando os parafusos aqui, eu posso afastar, fazer um vaso menor, ou deixar do jeito que está aqui no último, fazer desse tamanho, tamanho maior dele, entendeu? O que foi feito aqui? Um cano de 50 de PVC, você corta ele de fora a fora, nesse comprimento aqui, ou no tamanho que você quiser, é só colocar no forno, bota no forno, deixa amolecer, quando amolecer você bota no piso liso, e vem com a outra peça lisa em cima e faz a chapa. Fez a chapa, corta o modelo do vaso que você quer, bota aqui, e aqui, para não ter gasto com serralheria e tal, eu fiz o mesmo processo, fiz uma chapa do mesmo jeito. Aí, esquentei o meio da chapa, marquei, dos quatro certinhos, esquentei o meio, e enrolei nesse eixo, tá vendo? Então, aqui é dupla, tá vendo? É face dupla, tá vendo? E essa outra chapa aqui, entra no meio, ó. Então, o que é que eu fiz? Eu abracei o cano aqui, apertei com a peça de ferro, ele vai fazer o giro perfeito aqui nesse eixo, sem precisar botar, mandar soldar nada, entendeu? E esse, essa abertura aqui foi feita com a maquita, né, onde o parafuso, ele pode chegar, ó, afastar pra cá, ó, aqui você chega pra cá, ó, faz um vaso maior, aí você chega pro final lá, faz um vaso maior, entendeu? É isso. Esse eixo aqui ainda vai ser chumbado numa latinha dessa de galãozinho de tinta, né, com concreto, no pulmo certinho, e aí eu botei agora mais um modelador, pros meus vasos, sem gastar um tostão, tudo com um pedaço de cano velho que eu tenho no quintal aqui, tudo reciclado. Muito simples, fácil de fazer. É uma ideia aí pra quem tá querendo começar a fazer uns vasozinhos aí, ó. Igual esses aqui, ó, do meu pomar. É isso aí, pessoal. Quando estiver pronto eu mostro. Até o próximo vídeo.